Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vídeo de treino aqui no Rumo ao Pro. Prazer, se você não me conhece, Lucas De Paula, preparador físico do time universitário Lindsay Wilson, lá nos Estados Unidos, ex-jogador de futebol profissional. E no vídeo de hoje, galera, boleirada, o bicho vai pegar. A gente vai fazer um treino pra parte superior, beleza? Ganhar massa muscular, ganhar mais divididas em campo, beleza? Vai ser um treino com carga pesada, intensidade alta, que você pode fazer tanto na off-season quanto na temporada. É uma sessão de treinamento que está no nosso novo programa, o Projeto 36 km por hora, que é um programa pra te transformar num jogador mais forte, mais potente e mais explosivo em campo. São duas sessões no campo, duas sessões na academia por semana, 12 semanas de treino. Quatro fases, você repete cada fase por três semanas. Então, cara, é um programa completo, novinho. Vai lá no nosso site, tá em promoção, promoção de lançamento, projeto 36 km por hora. E o vídeo de hoje, galera, já pega a caneta, pega o papel pra anotar pra você fazer mais tarde. Treino de parte superior, a gente vai trabalhar tudo. Costas, peitoral, core, tá? É aquele treino como eu falei, pra gente ficar forte, ganhar dividido em campo, ficar grande. Não igual o bodybuilder, mas igual o jogador de futebol, aqueles jogadores fortes pra caramba, musculosos. Beleza? Então já deixa o like se gostou da ideia, se inscreve no canal Rumo ao Pro, que aqui tem os melhores treinos para jogadores de futebol no YouTube. Beleza? Tamo junto e Rumo ao Pro. É nóis! Vamos lá, rapaziada! Então esse aqui é o dia 3 da fase 4 do programa 36 km por hora. A gente vai fazer um treino de força e potência para a parte superior. Alguns dos exercícios aqui já são avançados, por isso eles estão na fase 4, na fase final do nosso programa de velocidade. Beleza? Tamo lá, o primeiro exercício vai ser a barra fixa com carga, tá? Eu quero que você adicione peso, pode ser com a cinta, se você não tiver a cinta você pode usar uma banda elástica te segurando lá de baixo, tá? Mas weighted pull-ups, barra fixa com peso em português, 3 séries, e você vai fazer o máximo número de repetições que você conseguir. No nosso caso, no meu caso, na verdade, eu fiz com 10 kg, tá? E se você tiver a capacidade de ir aumentando para 15, para 20, ao longo do programa, você pode aumentar. Segundo exercício, supino, bench press, vamos fazer 3 séries de 10 repetições. E as instruções nesse exercício são bem simples. Você vai descer ali 1, 2 segundos e tentar explodir o mais rápido que você puder na subida. Agora, na fase 4, a gente vai adicionar peso também no exercício dips, tá? Esse é um exercício calistênico que eu adoro, que ajuda muito no ganho de massa muscular, porque ele não trabalha apenas o peitoral, trabalha também o tríceps, exige a ativação do core. Então, é um exercício completo para a parte superior. Você vai também, mesma regra da barra fixa, adicione aí a carga que te deixa confortável. Você vai tentar fazer 10 repetições com uma carga. Então, se for 5 quilos, não tem problema, se você conseguir, vai aumentando para 10, depois 15. Eu, atualmente, consigo fazer 10 repetições já com 20 quilos, mas, obviamente, você vai controlando a sua própria carga. É uma das estratégias que eu adoro, que é misturar exercícios da calistenia, mas adicionar peso, tá? Porque como eles já ajudam você a ganhar massa muscular sem peso, imagina quando você adiciona uma certa carga. Próximo exercício boleirada, Arnold Press. Um dos meus favoritos também, que não pode faltar. Ele vai fazer 3 séries de 8 repetições, descanso de 90 segundos. Mais um excelente exercício para te ajudar a ganhar massa muscular para a parte superior. Agora, a gente vai para o exercício de potência para as costas. Vamos fazer 3 séries de 8 repetições, tá? Eu quero que você faça esse exercício com muita explosão. Então, você deixa cair, sobe com explosão de velocidade. Deixa cair, sobe com explosão de velocidade. Próximo exercício boleirada, flexão explosiva com assistência da banda elástica. Excelente exercício para potência da parte superior. Tem alguns treinadores que se chamam também de flexão pliométrica, né? Porque a gente acaba utilizando a energia elástica ali. E você vai fazer 3 séries de 15 segundos, tá? Tenta manter explosão durante todo o tempo, durante todas as repetições. E você pode descansar 1 minuto a 90 segundos entre cada séries. Fiz o nosso treino com chave de ouro boleirada. A gente vai trabalhar aqui, ó, o core para ficar trincado, para ficar shapeado, para ganhar as divididas dos jogadores, dos zagueiros, beleza? Para jogar eles longe, lá na lateral. Primeiro exercício, a gente vai fazer one arm plank, prancha com um braço. Você vai fazer 3 séries de 15 segundos cada lado. Então, no total, 3 séries de 30 segundos, beleza? E a gente finaliza o bloco de core com a rodinha abdominal. Você pode fazer 3 séries de 10 repetições, descansando 90 segundos entre cada séries. É isso, boleirada. Espero que vocês tenham gostado do treinamento de hoje. Ó, treino para hipertrofiar mesmo, tá? E essa rotina é a rotina que eu fiz durante a minha carreira profissional. Me ajudou a ganhar massa muscular. Era um cara bem magrinho nas categorias de base. E, ó, hoje, ó, como estamos. Estamos bem, estamos fortes, estamos trincados, estamos batendo de frente com todo mundo. E essa aqui é uma sessão que eu utilizo muito com os meus atletas da equipe Rumo ao Pro. Caso você tenha interesse em se tornar um atleta Rumo ao Pro, participar da minha mentoria online, link aqui na descrição para a gente marcar uma call, tá? E ver quais são os seus objetivos e se eu posso te ajudar a alcançá-los, tá? Link dos programas de treinamento aqui na descrição também. Não esquece, usa o cupom RP10 e você ganha 10% de desconto quando você baixar o nosso programa lá na Rumo ao Pro. Então é isso, bolerado. Espero que vocês tenham gostado. Bora treinar. E se você fizer esse treino, me marca nos stories que a gente compartilha no Instagram. Tamo junto e Rumo ao Pro, irmão. É nóis! Tamo junto e Rumo ao Pro, irmão e Rumo ao Pro, irmão e Rumo ao Pro, irmão e Rumo ao Pro. Tamo junto e Rumo ao Pro, irmão e Rumo ao Pro.